Por que as suas afirmações positivas não funcionam? Muita gente, muita gente conhece o método de afirmações, já usou, e muita gente tem conseguido excelentes resultados, muitas outras pessoas também não têm conseguido. Por quê? Está aqui a resposta no livro O Poder do Subconsciente, que é o principal livro que fala sobre esses assuntos que a gente conversa aqui. Só para falar sobre isso, eu quero fazer um convite. Hoje já estão abertas as inscrições gratuitas para a Maratona da Reprogramação Subliminar. Essa maratona vai ser na semana que vem, dos dias 13 a 18 de outubro. Conteúdo 100% online, 100% gratuito. Serão 4 lives aqui no canal, um conteúdo denso. Vai ser um treinamento inteiro entregue de graça para você que estiver ao vivo. É preciso você estar ao vivo para assistir as lives, está certo? Então, faça aqui o seu cadastro. Você vai aprender o passo a passo para usar o poder da sua mente para prosperar. Você pode usar os princípios lá para absolutamente qualquer coisa que você quiser. Como o que eu mais falo aqui no canal é sobre questão financeira, o assunto principal lá vai ser sobre isso, mas serve para absolutamente tudo. Beleza? Então, dias 13 a 18 de outubro. Clica no link, o primeiro link está aqui abaixo e faça o cadastro. Segunda coisa, quero te fazer um pedido também. Você, se está acompanhando o canal nos últimos dias, tem visto vários depoimentos de pessoas que participaram do Método Subliminar, que é o meu treinamento fechado. A gente está fazendo um concurso ali, onde a pessoa que receber mais votações de melhor depoimento vai receber uma surpresa minha. Então, tem um outro link, o segundo link, que está aqui abaixo, para você fazer a sua votação. Se você não votou ainda, te peço, vai ser bem importante para mim isso. Beleza? Agora, conteúdo. Por que que... Olha só, na página 138 tem exatamente esse subtítulo. Por que fracassam as suas afirmações sobre riqueza? Vamos ler aqui, são três parágrafos, depois a gente conversa sobre eles. Olha só. Ao longo de todos esses anos, venho conversando com um bocado de pessoas e ouço sempre a queixa habitual. Durante semanas e meses, repeti. Sou rico, sou próspero e nada aconteceu. É porque quando dizem, sou rico, sou próspero, elas achavam bem no íntimo que estavam mentindo para si mesmas. Certa pessoa me disse, afirmei que sou um homem próspero até ficar morto de cansado. As coisas agora estão ainda piores. Eu sabia, quando fiz a afirmação, o que obviamente não era verdade. Suas afirmações foram rejeitadas pela mente consciente e o oposto daquilo que ela afirmava e proclamava transformou-se em realidade. A afirmação tem mais probabilidade de sucesso se é específica A afirmação feita por esse homem tornou as coisas ainda piores porque sugeriu o estado de carência em que se encontrava. O subconsciente aceita o que realmente aceitamos como verdade. Não apenas palavras ou declarações fantasiosas. A ideia ou crença dominante é sempre aceita pelo subconsciente. A ideia ou crença dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Então, por isso que muitas vezes, se for o seu caso de você usar afirmações há algum tempo não funcionar, possivelmente é por isso. Está tendo conflito. Está tendo conflito. Durante a maratona, eu vou explicar em detalhes tudo relacionado à mente, passo a passo, de forma organizada. A gente vai se aprofundar nisso. Mas falando aqui de forma bem rápida, na nossa mente existe um fator crítico. Não é algo visível, obviamente, como nada relacionado à mente é visível nem palpável, mas é uma coisa que existe. E o que esse fator crítico faz? Ele está ali com função de proteger a sua mente, de fazer com que o que está no seu subconsciente continue. E quando você quer colocar algo ali na sua mente subconsciente, de forma, fazendo afirmações a maioria das vezes, se for uma coisa muito fora da sua realidade hoje, provavelmente vai gerar esse conflito. Muito provavelmente. Existem várias formas de evitar esse conflito. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso esses dias, e ela falou que está usando essa frase, eu achei bem legal, que é o seguinte, olha só. Como evitar o conflito mental? A maneira ideal de superar esse conflito, nos casos dos que encontram dificuldades, é faça com frequência a declaração prática seguinte, de preferência antes de dormir. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Dia e noite estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Essa afirmação não provocará dúvida, porque não desmente a impressão gravada em sua mente subconsciente de falta de meios financeiros. Então, aqui é um exemplo. É um exemplo. A frase, né? Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Por que ela é tão eficiente? Porque não tem conflito. Se a pessoa acredita em Deus, ela já sabe que aquilo existe, falta impregnar aquilo. Não tem conflito. Se você está na miséria e fala, eu sou rico, vai ter conflito. Vai ter conflito. E uma outra forma que é extremamente eficiente também, você sabe muito bem, são as formas subliminares. O que é uma forma subliminar? Ela passa direto ali para o subconsciente. Ela não tem, o fator crítico não impede as afirmações que são usadas de forma subliminar. De forma subliminar, tem várias técnicas, não só afirmações. Mas, enfim, é uma técnica muito, muito, muito eficiente. Você pode ver aqui pelos N relatos que a gente tem aqui no canal. É possível que você já tenha usado e saiba também o quão eficiente é. E o motivo é exatamente esse. Não tem resistência. Se tiver resistência, vai ser bem complicado. Você pode conseguir vencer essa resistência com o tempo? Pode. Mas, assim, muitas vezes você fica tão cansativo que a pessoa desiste. Então, esteja atento, não só, sabe? Quando você assiste, por exemplo, um filme, O Segredo, ou quando você lê, às vezes, um livro como esse, você só pega a parte de Ah, então eu tenho que falar que sou rico, então eu tenho que falar isso. Não. Essa questão, assim, é muito importante. Essa questão da resistência. Se tiver uma resistência forte, as coisas não vão acontecer. Você vai se frustrar. E, de novo, como que eu venço isso, Fabrício? Participe gratuitamente da Maratona da Reprogramação Subliminar. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo em uma semana que já passou. E aí, infelizmente, faz parte. Mas, se você estiver assistindo no dia, ou próximo ao dia que está sendo postado, nos dias 13 a 18, você vai ter um conteúdo gratuito para você aprender o passo a passo como que você reprograma sua mente especificamente para questões financeiras. Beleza? Fez sentido? Aqui é a nossa conversa. Deixa um comentário aqui. É muito importante para mim saber. dá um like também no vídeo. E, para participar da Maratona gratuitamente, clique no primeiro link aqui na descrição. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.